Shalom pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Tiago 3, do versículo 6 até o versículo 8 que diz assim, ora a língua ela é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesma em chama pelo inferno, pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar, é um mal incontido carregado no veneno mortífero. A palavra de Deus aqui em Tiago vai falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa língua, da maneira de falar com as outras pessoas, nós temos que ter cuidado para não trazer contenda na vida dos outros e o que significa contenda? Contenda significa uma discussão fora do controle, quando passamos por conflito nós acabamos dizendo coisas ruins, coisas que machucam as pessoas e mudam o ambiente, tanto fora como dentro do ser humano, então nós precisamos ter todo cuidado na hora de falar e aqui vai algumas dicas para vocês que talvez pode ser um pouquinho bocuda como algum dia, eu fui, mas hoje eu vivo controlada e curada pelo Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa fazer para não deixar que o inimigo use a sua língua é amar a outra pessoa, amar o próximo, porque quando eu amo meu irmão, quando eu amo a minha família e o meu amigo, eu faço tudo e me esforço para não manuá-lo de forma nenhuma. Segunda opção é pensar antes de falar, isso é muito importante e isso tem feito um bem para a minha alma, porque se você não concorda com alguém, pense antes de expressar a sua opinião, porque palavras apressadas causam muita confusão. E a terceira coisa é fique calmo, porque mesmo se a outra pessoa se exaltar, mas se você se manter num ambiente de calmaria, você vai passar calma para outra pessoa. Aí você pode estar pensando, e se depois de tudo isso, mesmo assim, você entrou em contenda, você resolveu brigar e não vigiou com a sua língua, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, peça perdão a Deus e segundo, peça perdão a quem você ofendeu. Então, vigie, tome controle da sua língua para que você não machuque as pessoas ao seu redor. Eu quero orar com você. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou instruções na Tua Palavra, para que a gente pudesse viver bem com os nossos irmãos, com a nossa família e com nossos amigos. Continua, Pai querido, nos abençoando e abençoando a cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. E nos ensina, Pai querido, a ter palavras doces. Nos ensina, Pai querido, a saber falar com o nosso irmão. Nos ensina a falar com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. E não se esqueça, tá bom? Que as suas palavras sejam como favos de mel. Cura para a alma e saúde para o corpo. Tenha um ótimo dia.